Nos campos de cima da Serra Gaúcha, o ritmo é de finalização do plantio da soja. Nessa área, a cevada foi colhida na primeira quinzena de dezembro, e os altos índices de chuva no estado atrasaram ainda mais a semeadura da oleaginosa. Porém, com a escolha de materiais e manejo adequado, a produtividade média da área deve ficar em patamares elevados, explica o agrônomo Cristian Richetti. Essa aqui é uma das nossas áreas de produção. A gente cultivou cevada no inverno e atrasou tanto o processo de colheita em função do excesso de chuvas e também o plantio. Então, fazem mais ou menos uns dez dias que a gente terminou a colheita e agora a gente está começando o plantio dessa área aqui. A lavoura de inverno tem esse benefício para o sistema plantio direto. A porta-palha controla melhor os índices, tem uma ciclagem maior de nutrientes. E isso no longo prazo é muito positivo. Então, essa é uma estratégia boa que a gente tem adotado aqui na região, porque os invernos têm sido bem produtivos aqui para nós. E o verão, a gente encaixando ciclo de materiais, tecnologia e arranjo de plantas, todo esse manejo agronômico, a gente consegue atingir boas produtividades também no verão. O sistema inliste, que envolve semente, biotecnologia, herbicidas e genética com maior controle na aplicação, possibilita o rendimento da operação, uma vez que torna possível a primeira aplicação do herbicida, logo após o plantio. Christian conta que deve aguardar a emergência da soja para o controle das plantas de folhas largas e o rebrote da cevada. Aqui a gente tem algumas plantas daninhas, desde corda de viola, a gente tem um pouco de guanchuma, vai ter cevada nascendo, tem alguma coisa de buva aparecendo, caruru, carrapicho. Então, a pressão está baixa, a gente vai fazer a primeira aplicação, a princípio, quando a soja estiver no V0, do primeiro trifólio até o terceiro, antes das aplicações de fungicida. Isso tudo dá uma maior tranquilidade para fazer o manejo da área. Isso. A nossa logística é bem complicada aqui em Vacaria, a gente tem áreas muito distantes umas das outras, então muitas vezes a gente não tem perna para chegar no momento ou conseguir dar todo o giro. Então, essa tecnologia permite que a gente plante e depois aplique com maior segurança, tendo uma lavoura limpa até o final. Em função do manejo dessas áreas aqui, que são áreas bem conduzidas no inverno, tem pouca pressão de inso, a gente optou por trabalhar com cultivares tolerantes ao 2,4-D, em função do manejo. Então, isso permite que a gente esteja semeando a soja sem ter usado nada de herbicida pré-plantio. Essa área aqui vai ser usada em herbicida pós-emergência da soja, permitindo reduzir uma entrada na lavoura. A tecnologia em liste está em expansão no sul do país. Tanto que na fazenda rara agrícola, esta é a segunda safra com a nova tecnologia. Hoje, a soja em liste ocupa uma área de aproximadamente 500 hectares, o que representa cerca de 20% da área total ocupada pela soja na propriedade. Os principais benefícios que levaram a essa decisão foi principalmente o manejo das plantas daninhas com a enliste colex-D e a tranquilidade que lhe traz na hora de ser aplicado, com a redução de deriva e a ultra-baixa volatilidade. O representante da Corteva, Giovanni Pastri, também aponta o potencial da enliste nas áreas de cultivo sobre culturas de inverno, como trigo e cevada. Os principais benefícios do encaixe do sistema enliste pós-cereais do inverno, ou seja, um trigo, uma cevada, é estar podendo entrar plantando logo após a colheita e ter a opção alternativa de fazer um aplique-plante com o herbicida enliste colex-D. Caso não seja necessário que venha do limpo, entregue pela cultura de inverno, o produtor ainda consegue economizar uma aplicação e está fazendo ela na pós-emergência. Apesar da semeadura fora da janela ideal, o agrônomo da fazenda tem boas expectativas quanto ao clima para obter a produtividade planejada. Em torno de 70 sacas, apesar de ser tarde, a gente está com uma fertilidade boa nessas áreas aqui, foi feito calcário, agora a gente está fazendo boas adubações. Então, essa é a expectativa. Se o ano se confirmar aí com as chuvas, acho que a gente vai chegar, sim, nesses números aí. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.